Fala galera, beleza? Aqui é o Dino Games BR com mais um vídeo no canal e no outro vídeo, no último né, eu estava com o Irritator no 30 e eu coloquei no 40 há pouco tempo e tá muito alto aqui e fiz o Diplotator. Aí eu vendi o Gualong e comprei outro e coloquei no 20. Ele é bem fortinho né? É, barato. Galera, tem uma surpresa mega hiper especial. Galera, lembra que eu falei que eu queria o Ostapossauro galera? Lembra? Lembra? Então galera, antes de abrir o pacote eu fiquei falando Ostapossauro, Ostapossauro e... Nossa galera, um Ostapossauro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Galera, mas temos um Ostapossauro. Espera aí, se ele tá incubando? Deixa eu ver se ele aparece aqui em híbridos. Cadê ele? Opa, o ar-condicionado tá ligado de novo. Ué, desconhecido? Tô incubando um deles. O que importa é que eu consegui um galera. Yeah! As batalhas não terão muita graça, mas o que importa é que teremos mais facilidade galera. E conseguiremos aquele Shipactinus, aquele peixoto, bem mais fácil. Tô tão feliz, tô tão feliz, tô tão feliz, tô tão feliz. Opa, e temos novidades. Por quê? Eu não sei se eu já mostrei. Tcharam! Espinossauro. Opa, ele é caro, hein? Será que eu vendo? Uhum. Eu tô pensando em comprar outro ouro puro galera. E o giganto, né galera? Giganto, gente boa. Galera, eu tava pensando em dividir os dinos assim, ó. É, lendários. Tipo assim, ó. Os lendários aqui em um canto. Os híbridos em outro. Não, os lendários em um. Os comuns no outro, o raro no outro. E o VIP no outro. E o comum em outro, super raro em outro. Entendeu? Ou se não, um só de herbívoros, carnívoros, pterossauros, essas coisas. Então eu tava pensando em fazer um setor só para híbridos também. Mas peraí, eu tenho um, eu tenho dois. Tenho três. Eu tenho quatro. Tá ok, vamos fazer essas mudanças. Mudanças no parque, galera. Nossa galera, que surpresa. Na hora que eu vi aqueles bolinhas roxas do bacote. Galera, ô, deu um pulo aqui na cama. Vai. Consegue acertar? Vai. Boa. Pronto, galera. Não, peraí. Ah, sim. Agora, teremos a seção dos 4x4 e do... Não, acho que é 4x4 e 3x3. Ou seja, os pterossauros e os herbívoros que ocupam o mesmo tanto de espaço, galera. E pronto. Galera, eu vou explicar para vocês isso. Aqui os herbívoros e os pterossauros, no mesmo espaço. Pois é, aí todos os herbívoros e híbridos vão ficar na fileira do... Dabirintossauros, os pterossauros na fileira do liminorínco. Os carnívoros. Opa, alangasauro, lol. Estava esquecendo dele. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Que susto. Tinha que eu tinha vendido. Uma demonstração. Aí ele fica aqui. Entendeu? Aí assim vai ficar com todos os dinossauros. Não tem muita coisa para fazer, galera. Eu já dei uma batalhada aqui. Dei uma surra nos outros lá. Galera, eu vou com essa equipe. Nossa senhora que eu vou com essa equipe. Eu pago... Eu pago duzentos mil para perder. Levar uma surra. Eu queria testar o Diplocallus, mas eu já usei. Eu tinha usado, né, galera? Bom, galera. Basicamente, é assim que eu estou fazendo. Fundindo os dinossauros para que fiquem mais fortes. Então, fundindo os dinossauros fáceis, eu vou colocar no quarenta, lógico. E o Diplocallus é um deles. Só que ele é bem caro. Mais caro que o Rex. Mas também é mais forte. Quem é o dinossauro do papai? Quem é o dinossauro? Toma porrada. Ok. Ele está aqui, né, galera? Pronto. Já estou satisfeito. Deixa eu ver coisas aqui. Coisas. Raro Plus. Ah, o papai só já tem. Shipactinus. Não mais esquisito. E... Confronto Raridades. Queria poder comprar, galera. Mas está difícil. O mundo está difícil, né? Não dá, infelizmente. Se não, galera... Tá, bora lutar aqui com os aquáticos. Xixocrono e Mega. Nossa, eu já estou cheio dos nomes de dinossauro, galera. Ô, liguei o ar-condicionado. Está bom aqui no quarto. Por isso está ouvindo esse barulho. Opa! Te descer a porrada agora, meu amigo. Espera aí. Vamos conversar. Olha, está com os dois. Ih, arregou. Já está com um logo e apanho. Opa! Bom, como eu não posso ficar muito tranquilo, né? Que esse cara aí está perigoso. Eu vou bloquear para daí salvar. Vai, ataca com tudo. Não, atacou. Eu já salvo os três, porque se ele salvou tudo, está muito perigoso a situação. Os três eu já costumo salvar. Vai, ataca com os três. Tudo, 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 tudo. Ah, aí, com dois. Puxa, quase. Bom, eu vou salvar isso tudo, né? E atacar, só para dar umas pancadas nele. Aí, vai. Eu não quero matar ele agora, né? Estou só brincando com ele. Ih, gastou tudo. Tá, agora é só me divertir, galera. Agora sim começa a luta. Tá, o cronossauro é muito ruim de vida. Ai, será que ele mata num hit o outro? Ui, acho que ele mata, hein? Não, mata não, está tranquilo. Está tranquilo, está favorável. Vai com os quatro. Não, com três. Um de bloco. Têm que atacar com dois. Um, dois. Salvo tudo e ataco um também. Só para garantir. Que eu não presto muita atenção. Agora, o Duncleos Deus. Nossa, galera. Quando eu instalei esse jogo, ele foi o meu primeiro lendário. Olha aí. Aí. Bom, agora é só ataca de pau. Ataca de pau. Especial. Três, dois, um. Mega ataque. Hadouken. Morreu. Eu venci. Eu venci. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Não foi uma coisa nada boa. Foi um lixo. É. É. Nossa, eu adoro ver esse bicho. Espera aí. Ele tem chifres. E com espinhos. Olha os olhos dele. Os olhos. O Domino X. O X. O Tapossauro é mais ou menos o nível do Indomino X. Só que. O Tapossauro ganha vantagem sobre ele. Porque os anfíbios tem vantagem sobre os carnívoros. Tô pobre. Galera. Galera. Para eu olhar de novo esse bicho. Ai. Que pena. Eu entendo. Os Tapossauro. Galera. Daqui seis dias. Provavelmente seis episódios. Que eu gravo um por dia. Veremos ele. Mas bom. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou. Deixa aquele like. Você ajuda muito. Se inscreva no canal. E divulgue esse canal. Para todos os amigos. Que vocês têm. Que vocês conseguirem. Tudo. Galera. Divulguem. Dê like no vídeo. Pelo Diplotator. Nossa. Eu gosto que eu falo Diplocalus. Pelo Diplotator. Então. Foi isso. E. Falou. Tchau.